boa tarde povo de deus que o senhor jesus abençoe a todos vocês pessoal há uns dois dois anos no máximo tem que a minha planta que é essa daqui que é o margaridão ela é conhecida como margaridão ela é uma árvore e eu vou estar deixando o link do vídeo que eu já fiz dela como eu tinha cortado ela eu cortei ela toda aí até ela brotar novamente e dar flores então demorou passou acho que no máximo uns dois anos para chegar a brotar novamente e olha que lindas pessoal olha que benças do senhor a minha nora que está segurando ali mas não dá para aparecer ela mas olha essas flores essas flores são belíssimas olha que bençãos do senhor e muitas pessoas até me procuraram pelas sementes dessa planta eu até falei que quando ela desce flores que soltasse sementes aí sim e agora graça meu bom jesus ela deu flores e essas flores são maravilhosas para as abelhas no outro vídeo eu explico melhor aí qualquer coisa vocês entra lá no no link que eu vou estar deixando e vocês ou ouve eu falar tudinho dessa linda planta agora o problema é que esse margaridão ele cresce muito ele cresce muito 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 ele fica uma planta para você ver esse galho eu abaixei ele tá bem baixo e o outro tá lá em cima ó eu vou fazer um zoom ó tá vendo olha lá para vocês ver então aí eu fiz um zoom então isso é só para vocês ver o tamanho que essa árvore mas eu falo para vocês quando ela está lotada de beija-flores é só bençãos do senhor porque é coisas lindas é cheia de beija-flores a as nossas casas é é as abelhas é tudo e quem já for gostando pessoal de vídeos assim eu peço a vocês já vai deixando o seu like se inscreva no canal aperte lá no sininho para ficar por dentro de todas as notificações deixe o seu comentário compartilhe esse vídeo com seus amigos com suas amigas e eu só tenho que agradecer a deus e olha que coisa linda pessoal é só bençãos do senhor e agora pessoal eu vou filmar de lá de cima e vai ficar um pouco mais alto aí o que que vai acontecer eu vou pedir para minha nora soltar e vocês vai ver o tamanho desse galho esse é o outro que está alto que eu fiz um perdão pelo barulho não tem jeito e o outro está ali eu vou estar mandando minha nora está soltando pronto a minha nora soltou e ficou assim e daqui eu encerro pessoal de tanto a minha nora segurar ele não quebrou é muito difícil dessa árvore se quebrar devido os galhos os galhos são muito fortes ao mesmo tempo que são fortes assim são os galhos mole então você consegue abaixar agora ela ficou toda inclinada para cá ela estava inclinada para lá que aonde estava a outra tá vendo e agora ela ficou aqui ó e olha que lindas e não tem quem não goste na verdade pessoal e não tem quem não goste da natureza porque só é bênçãos do senhor só é coisas bonitas porque só Deus para fazer essas maravilhas então tá aí pessoal não esqueça do seu like deixa o seu joinha para me ajudar e eu só tenho que agradecer a Deus obrigado senhor e a todos vocês por visitar e curtir o meu canal ficam todos na paz de Deus e até o próximo vídeo pessoal tchau